MÚSICA 3-3-3-2-0 CERTA GOOOOO CERTA CERTA Santa Cruz Robinho pela esquerda fez o cruzamento Luiz Otávio mandou a bomba de dentro da grande área Sem chance de defesa para Andrei Luiz Otávio O homem da camisa número 8 Santa Cruz Enfim abre o placar do Arruda Tira o sufoco do povão tricolor 1 a 0 para o time do povo João Vitor Uma jogadaça do Santa Cruz Agora bem trabalhada do meio para a lateral E depois a finalização Tudo começou com Luiz Otávio Que conseguiu achar na ponta esquerda Robinho Ele foi para cima do Danilo Serqueira E deixou o lateral do time do Belo Jardim Com medo grama no chão Deu toque voltando e apareceu o homem surpresa Luiz Otávio com a perna direita Chute alto, forte O goleiro Andrei ainda tocou na bola Mas ela morreu no fundo do barbante Tá na frente o tricolor no Arruda Luiz Otávio 1 para o Santa 0 para o Belo Jardim Chega o time do Santa Bola cruzada Entrada na área Bomba é gol Tricolor Trinta segundos Trinta segundos Solta Gol Solta 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 Tricolor Santa Cruz Santa Cruz Santa Robinho O homem da camisa Número 11 Jogada pela esquerda Bola rápida Santa Cruz voltou ligado Ela veio para o meio Robinho Mandou para o fundo do barbante Trinta segundos No tempo final O Santa Amplia para dois Dois para o Santa Cruz Zero para o Belo Jardim É gol Do time do povo Silvério Vai É um perigo A torcida do Santa Uma jogada rápida pela esquerda A Vila Foi a linha de fundo E deu voltando Ali na frente Da grande área Penetrou Robinho Ajeitou E mandou para o fundo do barbante Sem chances Para o goleiro Voltou com gosto De carburante O Santa Cruz No segundo tempo Agora O Santa Cruz Tem dois O Belo Jardim Não tem nada Robinho No fundo do gol O time do time do Santa Chegando A bola tirada Vai para fora Da defesa Do goleiro É escanteio Robinho Batendo o escanteio Da direita Olha o toque de cabeça Defendeu o goleiro Largou O Santa Cruz O Santa Cruz TRI 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 Santa, no escanteio da direita, houve o foco de cabeça Andrés fez o que pôde mas deu rebote, e a bola foi para o fundo do barbante, aos 5 minutos do segundo tempo, é o terceiro gol, é o terceiro do time do povo Silvênio Vai, é um delívio a sortida do Santa, mais o escanteio da direita, bem cobrado pelo Robinho, a bola veio da frente da pequena área entre a marca do pênalti e a pequena área, subiu alto e acessou, o torneiro sim, 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 sim ela vem sobrando na esquerda e meio sem ângulo, chegou Fabinho Alves, mandou sapato nela, pro lado do barbante alto, mas pro lado esquerdo, subiu o do Belo Jardim é o terceiro gol pro Santa Fabinho, agora no aguda, o placar é do Santa, tem 3 é do Jardim, não tem nada Fabinho Alves, o dono do gol A bola sobrou, grande área bomba, gol do Belo Jardim gol Galvez, ele bateu, não teve dúvida Santa Cruz coxinou, o cachino caiu dentro da grande área Galvez, uma bomba Ricardo saltou e nada pôde fazer, eram passados 38 minutos e partida segundo tempo de jogo cochilou o Santa e o balão do Benesco, 3 pro Santa 1 pro Belo Jardim, convido A saída de jogo do Santa Cruz foi apertada o Ricardo Ernesto deu o passe e o camisa 13 Renato Silveira entrou agora espaço pra dar oportunidade pra ele jogar ganhar ritmo de jogo aí o Renato me dá um ouro meu amigo e passe errado pro camisa 20 Kelvin que dominou a bola dentro da área e bateu no canto direito no goleiro Ricardo Ernesto diminuindo no Arruda gol de Kelvin agora pelo Jardim 1 Santa 3 do time do Belo Jardim da intermediária ele tenta por dentro volta, toca na cabeça sobrou pra ele no peito, no chão na área bateu, cruzado e diz gol do Belo Jardim gol olha o gol do Belo Jardim 48 no segundo tempo 3 a 2 é o Virguna Mourinho um chute do Jardim a bola no lado direito desviou na defesa do Santa que resolveu vacilar nessa reta final de jogo e aí a bola desviando na defesa do Santa encobriu o Ricardo Ernesto e diminui o Belo Jardim 2 pro Belo 3 pro Santa Rádio Jornal Rádio Jornal a rádio de todas as copas A transmissão da Copa do Mundo na Rádio Jornal tem o oferecimento de Pitú mania de brasileiros Pitú o barato da construção em gripeira e afogado Sejam turquesa a qualidade faz toda a diferença Cimento forte é forte de verdade Avis Associação Arbicolar de Pernambuco Café Gretinho o barato que é bom Retrigerante Escrevo reviva esse sabor Rádio Jornal NPS Na Copa